E aí galera, começando mais um vídeo aqui do Unbox da Sonora Loja e ó, hoje especi... E aí 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 Show de bola Vou tá colocando a descrição dela Pra vocês no vídeo Então galera Colocar a descrição dela pra vocês Se você gostou do vídeo Curte aqui Compartilha Né Uma baita bateria Um baita de um instrumento E daqui a pouco Mais novidade pra vocês Até mais